Hello galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje eu vou ensinar para vocês mais uma das minhas receitas super fáceis e práticas para você fazer no microondas. Se você é assim como eu, não tem forno e só tem o microondas e fica procurando receitas fáceis para fazer no microondas, então você está no vídeo certo! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma torta. Gente, vocês podem usar o recheio que vocês quiserem, nesse vídeo eu ensino o recheio, mas vocês podem substituir pelo recheio que vocês quiserem e fica uma delícia! Em apenas 14 minutos a sua torta vai estar pronta! Então se você já gostou da dica, deixa o like aqui para mim e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma receita, combinado? Então vamos parar de blá 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 e vamos para um vídeo que está muito da hora! Partiu o vídeo! Então, para fazer o nosso recheio, eu desfiei meio peito de frango e eu comecei a fritar ele com um pouquinho de cebola e agora eu vou dar uma temperada nele. Você pode temperar com o que você quiser, eu estou usando orégano. Um pouquinho de pimenta do reino E tempero. Você tempera aí do jeito que você quiser, do jeito que você acha que fica a seu gosto, não tem segredo. E aí você vai fritando o peito do frango Agora eu vou adicionar um pouquinho de azeitona picada E milho Você pode colocar o que você quiser Pedacinhos de cenoura, verduras para a sua torta, tá? E aí agora a gente vai mexendo novamente, misturando todos os ingredientes E para dar um sabor, eu vou colocar presunto picado Isso é opcional, se você quiser colocar, se não quiser, não tem problema Lembrando que você pode fazer o recheio que você quiser para a sua torta Essa é apenas uma opção aí que eu estou dando para vocês E agora a gente vai preparar a massa Esses são os ingredientes E no liquidificador a gente vai colocar todos os ingredientes Com exceção do fermento em pó O fermento é o último a entrar, tá bom? Então tira o fermento e coloque todos os ingredientes no liquidificador E bata tudo até ficar uma mistura bem homogênea Depois que a gente bateu, é hora de adicionar o fermento Aí você vai colocar uma colher de fermento já na misturinha pronta Toda batida E você vai mexer com a colher mesmo Mistura bem, pega nas bordas para não deixar fermento para trás Agora você vai colocar metade dessa massa no retratário, numa forma E você vai colocar o recheio E agora é só você terminar de adicionar o restante da massa aí por cima do recheio Cobrindo todo o recheio Espalhando bem Agora a gente vai jogar um pouquinho do recheio De orégano para dar uma decorada aí na carinha da nossa torta E vamos levar ao microondas por 14 minutos na potência alta Finalizando aí, olha só como a nossa torta está linda, gente Fica uma delícia O cheiro então é maravilhoso Agora é só servir e aproveitar Fica uma delícia Fica uma delícia Fica uma delícia E agora é só que a gente vai botar E agora é só que você vai colocar E agora é só que você vai colocar